Lá em Ibiporã ainda, a polícia civil conseguiu localizar um cidadão. Na casa dele, uma espingarda calibre 12 foi apreendida. A espingarda calibre 12 foi apreendida em posse desse jovem. Ele foi preso na residência onde mora na rua Araucária, na Vila Ipê. A prisão dele foi em decorrência de uma operação feita por policiais civis e militares na cidade de Ibiporã. Durante a fuga, houveram várias denúncias aqui. Durante o curso que o pessoal da décima subdivisão estava aqui, aproveitamos esse efetivo para também apurar essas denúncias, juntamente com a possibilidade desses fugitivos estar nesse local. Ao chegar no local, houve uma certa correria. Acreditamos que havia alguns fugitivos realmente naquele local. E ao entrar na residência do João, foi encontrado uma espingarda calibre 12, com a numeração suprimida e munição também de 9 milímetros. Embora sem antecedentes criminais, João William da Silva Pereira, de 24 anos, já estava sendo investigado pela polícia. Ele é suspeito de envolvimento em outros crimes aqui no município. Ele foi trazido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito. Houveram alguns homicídios ali naquela região. Ele alega que tinha comprado essa arma para se defender. Mas nós vamos também investigar a possível participação dele nesses crimes. O acusado deve ficar preso durante alguns dias, pelo menos até ser ouvido na audiência de custódia. No que se refere à parte da autuação dele pelo porte legal de armas, ele já está em disposição da justiça de Biporã. Continua preso, doutor? Continua preso, não foi raptado de fiança para ele e a juíza que vai definir a carceragem ou não dele. Está aí, né? Por enquanto, ele permanece preso. Agora, com a calibre 12, disse que era só para defesa, por conta de alguns crimes de homicídios que estão acontecendo em Biporã. É esquisito, né? Mas por que ele tem envolvimento com esses casos? O delegado suspeita. Mas isso é o doutor Vitor que vai investigar.